Mais de 10 floreiras no centro da cidade de Penafiel foram renovadas, resultado de um desafio lançado pela autarquia à comunidade. O concurso Floreiras com Arte foi aberto à população, teve início em abril e os trabalhos mais criativos foram agora aplicados nos vasos. Foi um projeto que nós desenvolvemos no sentido de aproveitar os novos talentos da cidade, como também dinâmicas da própria cidade e dando continuidade à regeneração urbana. A regeneração urbana não é um projeto apenas de calçadas e de pavimentos, de praças e de ruas, ela vai muito mais além do que isso. Nós entendemos que podíamos aproveitar uma situação que tínhamos, que era um problema, tínhamos as floreiras muito estragadas, deterioradas, iria até, não temos muitas possibilidades financeiras, o país, como sabemos todos, está em mais lençóis financeiros e, portanto, começamos a pensar o que é que deveríamos fazer para não retirarmos as floreiras do sítio e ficarmos sem nada. Então, achamos que a solução poderia passar por revesti-las com alguma criatividade, alguma decoração, alguma arquitetura e talento. E, portanto, lançamos um desafio aos talentos da cidade, que corresponderam de imediato, tivemos propostas muito interessantes e estão, neste momento, a cidade a ser revestida com os talentos exatamente da cidade, com criatividade e imaginação. Todos eles têm códigos, através dos telemóveis ficamos a saber quem são os seus autores, temos na página da internet, cada um tem os textos agarrados à própria criatividade e àquilo que foi a sua ideia e, portanto, eu penso que também, através das, hoje, das floreiras da cidade, nós podemos saber um pouco mais da cidade, porque, no fundo, elas plasmam um bocadinho da história, através da zelogaria, da própria rota de românico, dos diferentes autores e escritores que a cidade tem. Portanto, eu penso que, hoje, as nossas floreiras são mesmo peças de arte, são também obras de arte, mas são, essencialmente, testemunhos da história da cidade. As floreiras já existem há algum tempo, agora tenho umas novas pinturas, não é? Pinturas, parece que é isso. Claro que abrilhantaram as floreiras, não é? Então, o resultado final, gostou? Óbvio que sim que goste. Se isto fica mais bonito, melhor. Ora, Penafiel é uma cidade que se alinda todos os dias, sabe? A autarquia pretende, com este tipo de concursos, despertar jovens talentos e, no futuro, promover mais desafios de regeneração do mobiliário urbano.